Vamos para a sétima luta deste Jungle Fight, 106 Douglas Andrade enfrentando o Daniel Conceição. Eles têm a idade parecida, o Daniel Conceição é mais alto, atleta do Espírito Santo enfrentando o mineiro Douglas Andrade. Categoria peso mosca, 57 quilos. Vamos para a luta, vamos para a guerra. Welcome to the Jungle, é um Jungle Fight para você ao vivo de Santa Luzia, Minas Gerais. Você vem com a minha narração, Guilherme Mago e os comentários dele, Felipe Cabocão. Vamos ver essa luta muito esperada, pegou fogo na pesagem de hoje, ontem, e vamos ver como os atletas vão se apresentar hoje dentro de um evento da América Latina que é o Game Fight. Daniel já jogou o swingão ali, passou no vazio contra o golpe do Douglas. Douglas, calção branco, shorts ali estampado para o Daniel. Bom chute do Douglas, chute baixo, responde o Daniel. Daniel, dois atletas muito ágeis ali, a expectativa é de uma grande luta, 3 rounds de 5 minutos ou até durar o estoque. Realmente dois atletas muito bons, dá para ver na postura deles de luta aqui. São atletas que estão bem preparados fisicamente e tecnicamente também para lutar o maior evento da América Latina. Então, veremos aqui uma luta que será decidida nos detalhes aqui dentro de um evento da América Latina que é o Jungle Fight. Soltou o braço ali o Daniel, provoca o Douglas, Douglas, pode vir, olha o chute do Daniel. É aquele chute do Anderson Silva contra o Vitor Belfort, né? O que a galera começou a treinar esse chute depois dessa luta, hein, Cabocão? É, realmente dá para ver que o Daniel consegue conectar bons golpes, está ganhando o centro do oxógono. O Douglas está tentando, tentando abalar psicologicamente o Daniel, mas o Daniel está na frente, está conseguindo conectar os melhores golpes até então no combate. Para a galera que é mais técnica, né? Ficou conhecido aí como pisão frontal. Quase dois minutos, completamos nesse duelo entre o Douglas Andrade Nicasio da Gordin Fight Team de Belo Horizonte, enfrentando o Daniel Conceição da TF Team de Conceição da Barra e Espeto Santo. É, dá para ver que o árbitro Ramon está muito atento a todos os momentos aqui. Como sempre, a arbitragem de Jungle Fight mostrando o evento de trabalho. Agora o atleta do córnero amarelo, o Dolor, conseguiu uma select take down, caiu por cima, está conseguindo trabalhar o ground and pound. E o Daniel está por baixo trabalhando boas cotoveladas. Como sempre, os árbitros aqui laterais atentos também e o árbitro físico do palco muito atento, como sempre no Jungle Fight. A trabalhar no ground and pound agora, o Douglas Andrade. Se protege ali o Daniel, com as pernas solta ali pedaladas. Mas, esperando ali o espaço, o momento certo para conseguir se levantar. Pensei até, pensei agora que o Douglas ia sair com uma chave de pé, né? Mas, ele dominou aquela pegada. Dei para ver, imaginar que ele ia dominar uma chave de pé, ou chave de tornozelo. Mas, ele desistiu. Agora, o Douglas estava por cima, batendo. Agora, está na grade, sendo controlado pelo atleta do córnero verde, o Daniel. E é isso que eu vi mesmo. Ele muda muito, ele tem as transições aí de chão. Agora, eles estão no grappling. E agora, nesse certo momento, o Daniel, né? O atleta do córner verde, está no controle. Hora de dois minutos para terminar no primeiro round de luta. Eles vão trabalhando ali na luta agarrada. Solta a joelhada. O Daniel. Douglas vai tentando ali a queda. Boa, a queda. A queda do judô. Bonito demais. Daniel já se levanta. Eles voltam para a posição de trocação. É, ele conseguiu conectar uma excelente queda do judô, que é o Haraigoshi. Porém, caiu nos 100 quilos e, automaticamente, o Daniel, que caiu por baixo, já conseguiu reverter. E agora, está no meio do octógono, controlando o centro do octógono nesse exato momento. E, até então, uma ligeira vantagem para o atleta Daniel, do córner verde. O árbitro Ramon Kawahara, acompanhando de perto ali. Estamos entrando no último minuto deste primeiro round. Eu estou preocupado ali. Se eu fosse o Douglas, eu estaria muito preocupado com esse pisão frontal que o Daniel solta ali. Se é um que pega, um abraço. Toda hora ele tenta encaixar um. O Douglas está esperto, se movimenta bastante. Solta o chute agora. Mais um pisão frontal do Daniel. Usou para abrir espaço, veio para cima. Sequência de golpes do atleta de Conceição da Barra, Espírito Santo. O atleta do córner verde vem controlando realmente o centro do octógono. Vem soltando excelentes golpes, tanto com a perna da frente, quanto com a perna de trás. O atleta foi completo, joga nas duas bases. Dá para ver que ele é ambidestra, troca na base de destra, troca na base de canhoto. Está complicando bastante o atleta do córner amarelo, o Douglas. Que até então dá para ver que ele não sabe muito o que fazer nesse momento no combate. E o Daniel vem ganhando mais confiança, segundo a segundo, dentro do Jungle Fight. Terminou o fim de primeiro round. Para você que se liga ao vivo com a gente neste Jungle Fight 106. Estamos na luta de número 7, viu galera? São 12 lutas programadas. Mais tarde a gente vai ter a disputa do cinturão, categoria peso galo, até 61 quilos. Você vai conferir com a gente ao vivaço. São grandes lutas ao vivo para você no Jungle 106. Quem levou a melhor Felipe Cabocão nesse primeiro round de luta? O primeiro round foi um round bem parelho. Porém, o atleta do córner verde conseguiu dominar melhor o centro do octógono, o Daniel. E venceu esse primeiro round por 10x9. Vemos agora o Gordinho, da Gordinho Fight Team, dando as instruções aqui para o seu atleta. E realmente o atleta do córner verde mostrou uma superioridade nesse primeiro round. E venceu por 10x9. Veremos agora se o atleta do córner amarelo vai escutar seu córner e vai voltar melhor no segundo round. Vamos então com o segundo round de luta. Pólios esportivo de Santa Luzia, Minas Gerais completamente lotado. Grande audiência para você que confere a gente ao vivo por todo o Brasil e o mundo. Boa sequência de chutes do Daniel. O Daniel tem um calção ali estampado. Chutes branco para o Douglas. Tentou o trabalho ali. Boxear fez uma boa esquiva. O Daniel tentou a entrada. Mais uma vez ali o Daniel. Um pisão frontal com um pisão ali também. Tentando buscar ali o tornozelo do Douglas. Douglas está esperto. Não pode moscar um minuto. Não pode perder a atenção ali o Douglas. Porque o Daniel tem uma sequência muito boa ali de golpes. Um repertório muito bom já demonstrado aí no primeiro round. Deu para ver que o Daniel consegue controlar novamente no segundo round o centro do octógono. O Douglas está um pouco aí abalado. O Daniel agora tentou dar um take down para dar uma diferenciada nesse combate. Mas o atleta do core amarelo, o Douglas, consegue conectar uma guilhotina. Tirando toda a confiança agora nesse exato momento do Daniel de tentar um take down. Vamos ver como é que faz o trabalho de esgrima, de grapper do Daniel para ver se ele realmente é o atleta completo. E deu para mostrar agora nesse exato momento como ele reverteu. Que é um atleta que também sabe fazer muito de esgrima. Consegue estar fazendo bem esse jogo de grade. Controlando o atleta dele de costas no octógono. E isso para os atletas, para os árbitros que estão analisando a luta, é uma ligeira vantagem. Um minuto e meio completamos. Estamos no segundo round de luta neste duelo. Categoria peso mosca até 57 quilos. Com as costas na grade neste momento. O Douglas Andrade. Boa. Futebolado ali do Daniel Conceição. Vai utilizando ali o clinch do Muay Thai. Bota essa cabeça no queixo que atrapalha muito. E o nosso árbitro aí, o Kawahara, atento a todos os detalhes aqui. Como sempre no Jungle Fight, todos os árbitros atentos. Vendo qualquer movimento dos atletas. E o Daniel consegue manter aí uma ligeira vantagem. Agora reverteu novamente e manteve o seu adversário, o Douglas, de costas na grade. E está mantendo a vantagem nesse segundo round. E é um show de transmissão para você. São várias câmeras espalhadas aqui pelo Polo Esportivo de Santa Luz. E é um show de transmissão para você do Jungle Fight 106. O maior evento de MMA da América Latina. Chegamos na metade deste segundo round. Vemos o nosso árbitro lá pelo lado de fora, analisando todas as pegadas do adversário. Porque a grade pode ser usada para ser apoio, mas o atleta não pode segurar a grade. E os atletas e os árbitros do João Fight estão sempre atentos nesses detalhes. Temos um árbitro dentro do octógono e outro árbitro fora do octógono analisando tudo isso. Caiu na meia guarda ali o Douglas em boa posição para ele trabalhar. Restando dois minutos para terminar o segundo round. Bastante tempo para o Douglas trabalhar, mas ele tem que manter essa posição. Se conseguir manter, pode buscar aí, quem sabe, uma finalização. Com certeza, Guilherme. Até então, o Daniel estava controlando o Douglas na grade, estava na vantagem. E como o MMA é imprevidível, nesse exato momento, o Douglas conseguiu botar o Daniel para a grade. E se ele conseguir manter o Daniel até o final do round, por baixo, vai ganhar esse round. E no terceiro round, nós teremos um empate no segundo round. E vai ser decidido no terceiro round. Então, estamos aqui analisando até então como vai ser o decorrer desse combate até esse round. O Douglas vai buscando a posição de finalização. O Daniel também vai tentando buscar o pescoço ali do Douglas. Os dois se enroscam. Gostando um minuto para terminar o segundo round. Está aí um show de imagens para você. Várias câmeras aqui em Santa Luzia, Minas Gerais, trazendo para você as emoções desse Jungle Fight edição de número 106. Muita história, muita tradição. Daqui saíram grandes e grandes lutadores. Os lutadores são, por exemplo, o nosso Felipe Cabocão. Está no UFC, vai lutar dia 21 de março. Olha só o Daniel. Olha só o Daniel buscando ali a finalização. Conseguiu rolar ali o Douglas, mas está em uma posição incômoda. É, conseguiu dominar o pescoço. E está indo para uma guilhotina, né? Sem o domínio dos braços, dominar somente o pescoço. Fez uma excelente transmissão agora indo para as costas. Já vimos agora, nesse exato momento, o Douglas indo para o tornozelo. Mas o Daniel está defendendo muito bem até então. Vamos ver, pode sair agora para a chave do Panturrilha. É uma luta muito, uma transmissão excelente de solo. Dá para ver que o Douglas está muito preparado até na luta de solo. Vai terminar o segundo round. Grande luta entre o Douglas Andrade e o Daniel Conceição, que você confere com a gente ao vivo. Fim de segundo round. Olha, Felipe Cabocão, uma luta de altíssimo nível técnico. É, altíssimo nível, Guilherme. Vemos agora um empate até então. O atleta do corner amarelo conseguiu uma vantagem agora nesse segundo round. E a luta vai ser decidida nesse terceiro round. Vemos o atleta do corner verde sentindo um pouco a preparação física. E o atleta do corner amarelo também está conseguindo respirar bem. Vemos o Gordinho, que é uma academia muito tradicional aqui do jiu-jitsu. Grandes atletas, inclusive o Caio Gregório, que já disputou o seu trono de jogo fight. E hoje estamos aqui com o Gordinho passando instruções no corner amarelo. E a luta vai ser decidida nesse terceiro round, Guilherme. Quem vencer esse terceiro round automaticamente leva a luta. E é uma luta muito disputada. São atletas extremamente técnicos. Vamos ver quem escuta melhor o corner agora e consegue manter uma estratégia melhor. A opinião aí do nosso Felipe Cabocão. Então, na visão do Cabocão, a luta está empatada. Tudo igual aí, um a um. 19 a 19. Para Douglas Andrade e Daniel Conceição. Vamos para o terceiro round dessa luta. Categoria peso moscas até 57 quilos. Vamos juntos com o último round de luta. Na sequência tem mais lutas para você. Estamos na sétima de 12 lutas programadas. Já começa com tudo, hein? Já começa com tudo o terceiro round. Vamos ver agora. Como falei, os dois atletas agora têm que buscar a luta. Quem vencer esse round automaticamente vence o combate. Então, vamos ver agora o querer dos dois atletas. Quem quiser mais vai ganhar essa luta e vai ter um verdinho no Sherdog. A luta está decidida agora nesses cinco minutos finais. E os dois parecem estar muito bem preparados fisicamente também. Isso é muito bom. Os dois chegam muito bem para esse terceiro round. Está aí. Entrou com um golpe o Daniel. Resposta à altura do Douglas. Bom trabalho de que se esquiva ali. Se esquivou bem o Douglas. A tentativa do Daniel que vai soltando golpes. Mas solta muitos golpes no vazio, Daniel. Realmente, o Daniel tem um boxe muito bom. Mas está jogando golpes no vazio. Acredito que se ele conseguir conectar os golpes no corpo. Ao invés de jogar na cabeça. Vai ter uma ligeira vantagem. E nesse round também o atleta do Corne Verde está conseguindo ter uma vantagem. Em relação ao atleta do Corne Amarelo está mantendo ele no chão. E os árbitros aqui do Django Fight. Sempre atentos. A pegada na grade. Controle de grade. Para que os atletas não utilizem o controle de grade. Com uma trapaça. Os árbitros estão lá analisando qualquer movimento. Para ver quem vai conseguir manter esse controle agora na grade. Vamos ver. Ajoelhada agora do Daniel. Vai colocando a pressão para cima do Douglas. Agora o atleta do Corne Verde mais uma vez consegue controlar o Douglas. na grade. Vem mantendo esse ritmo aí. O nosso árbitro está lá atento a todos os detalhes aí. Para que ele não cometa irregularidades. Então vamos ver nesse momento quem consegue manter o melhor controle. Para automaticamente vencer o combate. Porque esse round é decisivo nessa luta de treinão. Mais uma vez buscou a queda ali. O Douglas. Luta amarrada nesse terceiro round. Mais uma ajoelhada do Daniel. Precisa sair dali o Douglas. Precisa pontuar nesse último round. Segundo o Felipe Cavocão. Quem levar esse round leva a luta. E pelo visto o atleta do Corne Verde e o Daniel conseguiram escutar melhor os seus corners. Até conseguindo ter um controle maior nesse round até então. Vamos ver a decisão agora nesses últimos minutos para ver quem leva o combate. Busca a queda ao Douglas. O Douglas consegue levar a luta para o chão. Precisa trabalhar muito bem nesse 1 minuto e meio final de luta. O Douglas para buscar a vitória. O Daniel agora tem que tentar levantar. Estava conseguindo dominar o combate. Porém, nesse último minuto, se o Douglas conseguir manter ele por baixo, vai dar uma impressão maior para os juízes e conseguir vencer o combate. Então, o Daniel estando por baixo tem que tentar levantar a todo custo. E o Douglas, de corda amarela, tem que tentar manter ele no chão para sim conseguir vencer essa luta. Vamos para o último minuto de luta desta sétima luta. O sétimo combate para você de 12. Na sequência tem muito mais para você que se liga com a gente. Ao vivaço, ao vivaço, ao vivaço. As emoções do Jungle Fight para você. Vai trabalhando ali o Douglas. Buscando ali uma possibilidade de finalização. O Daniel vai tentando sair dali. Vai tentando se soltar. Vai soltando cotoveladas. Ali para cima do Douglas. É, vemos agora, nesse certo momento, o Douglas dominando o Daniel por baixo. Por mais que o Daniel consiga conectar boas cotoveladas, o Douglas está por cima mantendo o jogo de grappler. Aí vai na análise dos juízes para ver quem está na vantagem. Ou o Douglas que está por cima dominando, ou o Daniel que está por baixo, porém conectando os maiores golpes. Vai da interpretação dos juízes. Vai terminar a luta. Vai terminar o combate aqui em Santa Luzia para você que se liga com a gente. É, fim de luta. Quem vai ficar com a vitória? Dom, Douglas Andrade Nicásio da Gordin Fight Team de Belo Horizonte. Ou então Daniel Conceição da TF Team de Conceição da Barra Espírito Santo. Está aí os grandes momentos desta luta. Quero saber a sua opinião. Felipe Cabocão. É, Guilherme, uma luta bastante movimentada. A primeira round foi do Corel Amarelo. O segundo round foi do Corner Verde. E esse terceiro round foi um round muito parelho. Que a decisão pode ir para qualquer um dos dois atletas. Porém, no final do round, o nosso atleta do Corel Amarelo conseguiu dominar o atleta do Corner Verde por baixo. Conseguiu conectar os melhores golpes aqui. E manteve o atleta do Corner Verde por baixo. Então acredito eu que os árbitros viram isso e se impressionaram com esse detalhe. Dando a vitória sim para o atleta do Colo Amarelo da Gordin Fight Team. Vamos com o anúncio oficial. Quem levou essa, hein? Chega mais a voz de Trovão Sandribas. Muito bem, senhoras e senhores. Difícil, é? Após três rounds de cinco minutos, os árbitros pontuaram vitória por decisão dividida de... Daniel Muginho! Daniel Muginho!